E agora, gentilmente, nos atende o presidente da Câmara, o Ticiano Americano. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Boa noite a todos que nos assistem, em especial a Carlinha, que está aqui do nosso lado, acompanhando a nossa vez. É isso aí, Ticiano. Já está quase há um ano como presidente da Câmara. Como é que você está encarando esse desafio? Já está... Percebo você já à vontade na cadeira de presidente, às vezes tem que apagar um fogo e outro, tem a oposição, tem a situação. Como é que você está fazendo para conduzir lá da maneira mais democrática possível? A Câmara Municipal é um pouquinho complicada, né? A vaidade é política, mas é uma casa política, então a gente sabia o que enfrentaria, né? A gente fala de estar bem à vontade porque a gente fala a verdade. Quando você fala a verdade, eu acho que não tem erro, não tem receita melhor do que falar a verdade. Então a gente lida com muita transparência, atendendo todos. A gente tem, inclusive, uma campanha aí, acho que vocês acompanham nas mídias, que é só chegar. Então todo mundo é muito bem recebido na Câmara e assim os vereadores também. É só chegar lá que a gente atende. Ah, está vendo ali. Bota esse comentário anterior aí, por favor, produção. Do... Ah, tem muito comentário. A audiência está bombando aí. Eu estou vendo agora, agora eu consigo ler. Acho que a televisão aumentou um pouco, né? Tem muito comentário aí, mas enfim, depois a gente passa aqui e lê alguns. Mas eu te sei, eu não lembro, por exemplo, nessa sessão de segunda-feira, aconteceu de a vereadora Janete Pietá estar usando ali a tribuna e também o vereador Brinquinho. E aí tinham alguns comentários ali do lado, e outros vereadores comentando, e aí por duas ou três vezes você teve que pedir o silêncio para poder garantir a palavra do vereador. E aí você chegou a interromper a sessão. Quando você interrompeu a sessão por cinco minutos, aí a própria base, eu vou falar aqui, o vereador Jorginho gritando, é, ele só faz isso aí quando é oposição, quando é a gente ele deixa os caras falar. Então assim, a própria situação às vezes fica descontente com você e às vezes também é oposição, né? É, faz parte, né? E assim, atrapalhar também faz parte do jogo político, a gente entende. Só que eu como presidente, eu fico numa situação neutra ali, né? Apesar de eu fazer parte da base do prefeito Guti, o presidente ali tem que conduzir os trabalhos, tem que fazer os trabalhos andar. E aí quando a gente vê que está incomodando, atrapalhar o andamento dos trabalhos, por quê? O que é a democracia ali? Um vereador fala, se o outro quiser rebater, ele vai lá e rebate, no tempo dele, né? Dentro do regimento interno, no tempo dele. E aí fica aquela fofocaiada ali atrás, atrapalhando quem está na tribuna. Independente de quem é base ou é oposição, tem que ter o respeito ali. Então, quer fofocar? Fofoca lá embaixo. Atrás, deixa o vereador à vontade, fala lá na tribuna. E se você quiser rebater, você pede pela ordem lá que eu vou te dar a palavra e você rebate. Agora, quando eu suspendi a sessão, alguns vereadores foram atrás de mim. Pô, presidente, eu vou garantir o tempo da vereadora Janete, né? Isso é a democracia. Ela fala e na sua vez você fala. Agora, você ficar usando de má fé para atrapalhar ali, eu não permito. Tá certo. Vamos ver um comentário aqui do Amaral do Cabo Sul. Passando para parabenizar o vereador Ticiano pela revolução de melhorias no Jardim dos Cardosos. Cabo Sul. Os moradores sofriam há mais de 20 anos sem pavimentação. Como é que você está fazendo para equilibrar, Ticiano? Porque, assim, eu percebo, os vereadores, eles têm... Vou ler também ali o comentário do Fábio Ogrízio. O Ticiano democratizou a Câmara. Hoje, ela está mais humanizada e dá para ver uma maior harmonia e respeito entre os vereadores. Como é que você está fazendo para equilibrar? Porque o presidente da Câmara, ele também é um administrador da casa. Ele tem obrigações que um vereador não tem. O vereador, ele tem livre o tempo todo para fazer política, para ir para a rua, para ir aqui, para ir ali. E, às vezes, o presidente, ele tem que estar lá para tratar de questões administrativas. Por exemplo, até pedi para você comentar aqui, são perguntas que chegaram também, sobre o concurso da Câmara. Algumas pessoas questionando como é que vai ficar essa questão do concurso. Mas como é que você tem feito para equilibrar a atuação parlamentar que você precisa estar na rua, fazer o seu trabalho e também a administração da Câmara? Bastante complicado. Mas, como eu disse no início, isso foi o que a gente escolheu. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, onde quer que seja, e desdobrar. Eu tento me desdobrar com o tempo, a gente sabe que não é perca de tempo. Quando você faz o que gosta, igual a gente faz o bem, então não é perca de tempo, é ganhar tempo. Então, eu consigo ganhar muito tempo ali na Câmara Municipal. Eu aproveito quando eu estou ali na questão administrativa para atender alguns amigos, alguns parceiros, alguns políticos. Então, eu faço ali uma boa administração, porque eu acho que você acompanhou já no meu gabinete. Algumas vezes faz até fila ali para bater um papo e a gente vai dosando ali o tempo para ganhar tempo. E aí, eu também faço as visitas, as fiscalizações. A gente visita várias regiões da cidade. Eu vi agora há pouco as pessoas reclamando do Tomeuzão para vocês. Inclusive, eu ia te falar isso aí, Ticiano. Você como vereador, presidente da Câmara, dentro das suas possibilidades, é claro, dá uma atenção ali para aquela região do Tomeuzão, porque você viu as fotos aí também. Eu acabei de ligar, eu tomei a liberdade antes de entrar no programa, de ligar para o prefeito Guti, prontamente ele atendeu. Ele ligou para a equipe da SAR. O secretário Bruno me retornou a ligação aqui. Em seguida, o secretário adjunto, o DNews, e falou que até sexta-feira eles vão tomar providência na limpeza. A gente sabe que é outra secretaria que é responsável pela manutenção, mas às vezes falta tempo. E até por estar ocioso o Tomeuzão, a gente sabe que vai depreciando mais. E as pessoas aproveitam que não tem movimento ali e aparece usuário de droga. Há pouco tempo atrás, junto com o prefeito e junto com o secretário Rodney de Serviços Públicos, a gente conquistou ali um PEV, um antigo PEV, que hoje é chamado de ecoponto. Então, para ter um movimento... Tem um ecoponto agora ali. Tem um ecoponto na frente do Tomeuzão, para ter um maior movimento ali, enquanto a gente consegue ocupar os espaços públicos, o crime sai de perto, porque vê família, vê as pessoas trabalhando ali. E eu estive com o prefeito Guti há pouco tempo e a gente está buscando recursos. Talvez a gente tenha novidade aí até o ano que vem, mas eu vou aguardar para a gente ter segurança. Sobre o concurso, para não falhar aqui... O cara não foge das perguntas, não é? O concurso teve um problema no Tribunal de Contas, foi suspenso, Então, para quem está acompanhando aí, a gente deve encerrar o concurso nos próximos dias no Diário Oficial. E aí, através da FIP, a gente está pesquisando ali para fazer da maneira correta, pois o concurso foi aberto a olho ali, na orelhada, a gente chama. E aí não tem as garantias jurídicas que a gente precisa para avançar com o concurso. Pelo que eu soube, essa suspensão do concurso, inclusive, ela buscou também garantir a segurança de quem prestar o concurso. O que poderia acontecer da pessoa passar no concurso, assumir o cargo, trabalhar um ano, dois, e depois o Ministério Público entrar com a ação, e essa pessoa ter que deixar esse cargo, que seria uma tremenda de uma frustração. E aí a gente responde improbidade. Como não fui eu que iniciei, mas eu assumi, eu tenho responsabilidade junto, ou tamanha igual. Então, para não fazer nada da maneira errada, a gente está conversando com os órgãos competentes para encerrar essa fase, e aí vamos ver como que vai fazer para a grande questão devolver o dinheiro, né? Como é que tem ideia de como é que fica isso? O dinheiro está em poder da Câmara, o que a gente precisa é da inscrição. Essa inscrição está em poder da empresa que abriu o concurso. Então, assim que a empresa documentar para a Câmara todas as pessoas que fizeram o pagamento, a gente deve fazer a devolução do dinheiro. As pessoas devem receber o recurso. 18 e 37, Radar de Notícias ao vivo, muita gente na audiência, parabenizando aí o trabalho do vereador Tiziano, algumas pessoas questionando também a sua relação com a oposição, por exemplo, né? A gente sabe que a oposição na Câmara é um pouco menor, mas você como presidente tem que conduzir os trabalhos também, exercendo o direito dos vereadores que são de oposição. Por exemplo, às vezes o vereador Laércio Sange, ele reclama muito da Câmara, que a Câmara está sendo muito subverniente, subserviente ao Executivo. Como é que você administra isso, Tiziano? Porque a gente sabe que você é próximo ao prefeito Gutt, apoia o prefeito Gutt e não esconde isso de ninguém. E aí chegam as demandas do Executivo, você tem que atender também. E como é que você está lidando isso com a oposição? O que a gente faz é cumprir o regimento interno. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente consulta ali os técnicos e o regimento interno. Muitos vereadores, como o doutor Laércio, reclamam, mas não reclamavam antes, né? Então, há seis, sete meses atrás não reclamavam. Agora estão reclamando. Por exemplo, várias vezes cortaram a minha fala, não deixaram, desligaram o microfone para eu não falar. Presenciamos isso aí diversas vezes em sessões da Câmara. Hoje eu dou a fala para os vereadores e mesmo assim eles reclamam. A última reclamação do vereador foi sobre a questão, a possibilidade de fusão de dois projetos, um do Executivo e um dele, né? Mas como está isso? É um projeto que retorna a gratuidade para os idosos a partir de 60 anos no transporte público. Como que funciona tecnicamente? Quando a gente delibera os projetos, aí vai para as comissões. A comissão que eu já fiz parte, ele também fez parte, que é a CCJ, ela que informa a possibilidade e orienta os vereadores a fazerem a fusão. Não é o presidente que pega ali pelo regime, ó, faz a fusão vocês dois aqui. Isso são todas questões técnicas que são discutidas nas comissões. Mas essa questão propriamente dita do projeto que a gente deliberou ontem, foi pedido vista por outro vereador e aí agora a gente tem que aguardar, porque o prazo dele de vistas é 24 horas, né? Isso é regimental. Regimental. Assim que ele liberar o projeto, a gente vai pautar de forma extraordinária mesmo para favorecer a população. Inclusive, esse vereador é o vereador, o Brinquinho, o Maurício Brinquinho do PT. Inclusive, hoje, nas redes sociais, muita gente criticando, outras elogiando também, enfim, o pessoal fazendo, assim, esse debate nas redes sociais. O Brinquinho deve estar aqui no radar amanhã. Vamos perguntar para ele também sobre, em relação a esse projeto, que é um projeto que o Edmilson Americano protocolou na Câmara, retornando a gratuidade para o idoso a partir dos 60 anos. A oposição critica que não era para ter tirado, a situação, enfim, quer agilizar para poder voltar logo esse direito para a população. É, o que tem muita discussão nessa questão, Guto, é porque esse tipo de projeto tem que vir do Executivo, né? Então, para não se tornar um projeto inconstitucional, então tem que ser da maneira correta para amanhã, depois a gente não sofrer as sanções jurídicas, né? Então, é de prerrogativa do Executivo. Então, vamos acelerar o projeto do Executivo. Luciano, você é vereador, mas você também teve experiência no Executivo, no Executivo da Prefeitura, no Departamento de Transportes Internos, também na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. E como é que está a situação, por exemplo, aqui do Catatreco? Porque eu sei que o Catatreco foi uma ideia que você também teve. O Pedro Notaro falava muito aqui no radar, ele contava que na época do Pascoal Tomeu tinha algo semelhante e tal, ele falava sempre, ele falou umas duas, quatro, cinco vezes, e eu falei, pô, Pedro não muda de assunto, até que a Prefeitura foi lá e também colocou em prática. É engraçado essa questão, porque todos os políticos e todas as lideranças se apossaram, se apropriaram desse projeto, mas está atendendo bem a população, então isso é muito importante. Quero parabenizar aqui o prefeito e o secretário Rodney, o secretário americano também que me ajudou muito nessa questão, mas a gente sabe que o projeto, em uma discussão aqui com o apresentador Pedro Notaro, naquela ocasião, que Deus conforte aí os familiares, mas a gente discutindo aqui e batendo um papo, aí ele falou, não, naquela época tinha, tem que fazer, eu fiz um projeto piloto e a gente iniciou pelo Paravente, todo mundo é testemunha disso. Eu lembro, eu lembro. E ali a gente fez, na época a gente ainda pegava entulho, mas o que a gente fez naquele projeto piloto? Viu o que poderia dar certo e o que poderia dar errado. O entulho mesmo, você precisaria de retroescavadeira, andando nas ruas e aí danificando as calçadas, aquele problema todo. Então, por isso, o catatreco hoje não recolhe o entulho. O entulho, o morador, que é pouca coisa, ele leva para o ecoponto. E a gente pôs em prática na cidade. O prefeito conseguiu incluir no contrato da limpeza urbana e hoje é uma referência para nós, atendendo todas as regiões. É disponível no site da prefeitura. Eu que pedi, os políticos falam, eu que pedi aqui, mas na verdade é só você ver ali o andamento. Dependendo do bairro que vai, chega uma carta lá do vereador da região que ele pediu lá e conseguiu... A agenda de quem vai estar lá. Mas tem uma agenda que está no site da prefeitura. Está no site da prefeitura, é público isso, mas foi um projeto elaborado. E eu costumo dizer que as pessoas podem até copiar os meus projetos, se apossar das minhas ideias, se apropriar dos meus projetos, mas não vai conseguir fazer a minha história, não vai conseguir imitar a minha história. Então, virou aí, se Deus quiser, eterno para a cidade. Muitos comentários chegando, muita gente participando. Agradecer a audiência de todos vocês que estão acompanhando o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. O Paulo Manso avisa ali, Paulo Manso, jornalista, secretário de comunicação da Câmara Municipal. Já trabalhei com o Paulo, já foi meu chefe. Mandar um abraço aqui para o Paulo Manso, grande jornalista. A suspensão do concurso sai no Diário Oficial de hoje, 3 do 10. No site da Câmara tem as instruções para requerer a devolução do valor da inscrição. Está registrado aí. Também uma pergunta do Leporo. Já passou aí, mas eu gravei aqui. O Leporo fala que a cidade de Guarulhos hoje é avaliada pelo... Vamos ler a pergunta dele literalmente agora. Boa noite, Guto e vereador Ticiano. O último censo apontou mais de 1 milhão e 300 mil habitantes na cidade de Guarulhos. Há espaço para aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal? Pergunta para o Ticiano americano. Eu vejo que não, tá? E aí é minha opinião pessoal. Mas a gente sabe que a vontade de alguns dos vereadores que lá estão é que aumente... Tem aí um espaço para mais uma cadeira pelo censo. Eu não vejo essa necessidade. É mais gasto do dinheiro público, né? Aumenta mais despesa para a cidade. E nesse momento eu acho que não é um momento ideal para isso. Agora, se os vereadores quiserem e tiver uma conversa lá como um acordo com a casa, através de um lato da mesa aí a gente pode pôr em votação essa possibilidade. O que há também de possibilidade é um partido político requerer isso, o presidente de algum partido político fazer esse questionamento político aí à Câmara Municipal e aí a Câmara toma decisão soberana consultando os vereadores. Cida Martins. Boa noite, Ticiano americano. Parabéns por estar conduzindo os trabalhos da Câmara com muita sabedoria. Seu bom diálogo com todos os vereadores. A Cida também aqui no Particular mandou mensagem. Fala para o Ticiano aí para falar dos Consegues, que fazem um trabalho bacana. Ela é incansável pelos Consegues. Eu sempre acompanho a Cida e a gente se encontra muito nas reuniões do Consegues. E ela diariamente está me mandando aí os problemas, né? Que ali é onde você consegue saber de fato com a comunidade o que está acontecendo na região, principalmente na questão da segurança, né? Ela e o Ricardo do Bom Clima também. Inclusive eu fui presenteado com a camisa do Consegues lá, do Consegues Bom Clima. Então um abraço para o Ricardo também. Mas a Cida é uma batalhadora, né? Independente do que acontece, você conhece mais o que é da sua região. Ela está bom, do Paraíso. Ela é incansável toda fazendo reunião para o Consegues. Inclusive a próxima reunião já está sendo organizada. Ela me informou hoje que você vai estar presente lá, a população vai ficar muito feliz. E te cobrar também, porque aí o político vai lá, o vereador, e vão falar... É só para ver os problemas, mas a gente desenrola, né Cida? É isso aí. Bom, a Carla Ramaciotti em primeira mão traz aqui o celular, porque o meu está carregando aqui embaixo. E diz o seguinte, que é um print do Paulo Manso informando que já saiu no Diário Oficial a revogação do concurso assinada pelo presidente de Seno. A gente conversou sobre isso ontem, eu assinei hoje no período da manhã. Não sabia se ia dar tempo de publicar. Então agora é oficial, de forma oficial já está publicado, deve ter saído agora há pouco no Diário Oficial. Ô Ticiano, agora é 18h46, vamos chamar um rápido intervalo até para poder também você tomar uma água e também dar um espaço aqui para os patrocinadores do Radar de Notícias, né? O pessoal também gosta de aparecer. E a gente volta no intervalo para ler aqui os comentários e as perguntas da audiência. É bom que vai passar. Rábio Internotícias ao vivo, esse bloco aí no patrocínio da Favos de Mel, onde a gente toma um café gostoso depois do Radar de Notícias. Agradecer mais uma vez aqui a presença do presidente da Câmara, o Ticiano Americano, e também da excelente audiência, muita gente mandando perguntas e mandando questionamentos aí. Ticiano, você teve uma ideia que, na minha opinião, ela é positiva, que são as audiências, são as, perdão, as sessões itinerantes da Câmara Municipal. Ou seja, o orador que é lá do presidente Dutra, ele tem oportunidade, não é sempre, mas de repente criar um calendário uma vez por ano, em vez dele ter que se deslocar para ir até a Câmara ou assistir online, a Câmara monta uma estrutura e faz audiência pública, por exemplo, no céu da região, numa escola pública da região, e debatendo temas da região, votando projetos que são interessantes para a região. Como é que está isso lá na Câmara? É isso mesmo, Guto, você falou muito bem, né? É levar a Câmara para quem mais precisa. A Câmara está para quê? Para que existe a Câmara? Para atender o povo, né? Para fazer, criar melhorias, criar legislação e fiscalizar o Executivo. Então, qual que é a forma de você saber o que está acontecendo nos bairros? É levar a Câmara lá, escutar, tem a Tribuna Livre, muita gente não se inscreve na Tribuna Livre porque é longe, é difícil, tem que ir 24 horas antes, se inscrever na Tribuna para falar, 48 horas antes para falar, para falar no outro dia, e aí fica, você perde isso. E com a Câmara Itinerante você consegue atender a população, dar voz para o povo, né? Sabe o que eu acho que seria muito interessante com as sessões itinerantes? Descobrir novas lideranças políticas. Eu também, né? Você baixou o alemão que saiu lá da periferia, gosta ou não gosta, um gosta, outro não gosta, mas pessoas que são do povo mesmo. E elas passarem a gostar e acompanhar a política e cobrar os políticos. E saber como que acontece, né? Porque às vezes, ah, agora 60 anos pode, agora 60 anos não pode, mas por que que não pode? Por que que pode? Pensa que o prefeito ligou lá e falou, ó, empresa de ônibus, agora não pode, ó, agora pode. Não é assim. Tudo isso são legislações criadas dentro da Câmara Municipal. Então, por que que a gente não mostrar isso para o povo? Então, qual que era a nossa ideia? É a nossa ideia. É levar para lugares que têm estrutura também, né? Não dá para chegar no meio da praça com um megafone e começar a gritar. Então, levar para um céu, como você disse aqui, né? Levar para uma universidade, né? Alunos para eles verem como funciona a criação de legislação. Mas é bem burocrático o andamento disso dentro da Câmara também. E aí o projeto foi deliberado, foi mandado para as comissões e a gente aguarda esses pareceres das comissões. Teve comissão lá que já foi contrária e tal. Eu optei por fazer um substitutivo, porque a comissão mesmo podia fazer um substitutivo e corrigir pequenos detalhes. Mas eu vi que queria dar pau. E aí o que eu fiz? Fiz um substitutivo e protocolei e está em andamento nas comissões. Bom, a oposição fala muito da Proguaru ainda. Foi um erro ter extinguido a Proguaru, na sua opinião? Bom, André Santos perguntando. O que mais reclamam da questão da Proguaru é os problemas do emprego, né? Que eram em torno de 5 mil funcionários. Mas as empresas que assumiram a gestão da zeladoria na cidade contrataram essas pessoas, né? E quem não foi contratado entrou mais outros funcionários. Então, assim, a cidade perdeu empregos que eram estáveis, né? Mas ganhou mais 5 mil empregos. Então, o que a gente vê? Que a zeladoria, no geral, na cidade melhorou muito. Prova disso é quando tem algum problema de enchente, de chuva forte. Em minutos, a gente consegue fazer a zeladoria na cidade e aí parabenizar aqui novamente o secretário Bruno. A Rita está dizendo ali, a Rita de Cássia, parabéns pela excelente ideia da Câmara Itinerante. Esse é o nosso presidente. Bom, eu particularmente sou favorável. A gente conversava aqui ainda com o próprio Pedro Notaro. O Pedro, ele era favorável, mas ele achava que não passaria. Ele conhece muito a Câmara Municipal, cobriu ali 35 anos e falou, ó, não sei se os vereadores vão aprovar. Eu particularmente espero que os vereadores tenham sensibilidade, porque o vereador, ele surge do povo, da população. Se ele não tiver coragem ou disposição pra estar junto com o povo, é complicado. Eu sou de família humilde, vim de Juazeiro do Norte com 3 meses de idade. E minha família não tem histórico, assim, meu pai, minha avó, milionária, né? Que a gente sabe que algumas famílias tradicionais na cidade. Meu sogro foi vereador e ele perdeu uma eleição em 2016 por causa do coeficiente partidário. Em 2020 eu fui candidato. Mas como que eu conheci a Câmara Municipal? Entrando na Câmara Municipal, eu passei na antiga Getúlio Vargas, tava aquele tumulto, aquele monte de gente. Eu, curioso, ali na área central, entrei na Câmara Municipal e vi lá em 97, 98, 96, não me lembro bem, o que era uma Câmara Municipal. E fui trabalhar depois com o Sebastião Alemão. Meu primeiro cargo público foi ele que me nomeou na Câmara Municipal, isso em 2003, mais ou menos. Então, ali eu fui aprendendo o serviço público. Como é que você tem, você, pessoa ticiana, administrado isso? Porque até dois anos atrás, três anos atrás, você era um hábil articulador do bastidor político. Sempre teve presente, mas nos bastidores não fazia questão de aparecer. Tanto que era difícil achar foto sua no meio dos políticos. Não via, não via. Mas, e aí, cara, três anos depois, você é um dos protagonistas, é uma liderança política em Ascensão, na cidade de Guarulhos. Como é que você administra isso, cara? É, pra mim, assim, eu não tenho essa vaidade de aparecer, de estar sempre na mídia, né? Eu não tenho, aqui mesmo no programa, o Pedro me convidou algumas vezes, e eu falei, pô, Pedro, a gente ainda tá... é importante eu ir? Aí, quando era importante, eu vinha mesmo rebater, eu discutia algo importante, né? Mas a gente sabe que o político precisa ter esse visual, porque às vezes a pessoa... Meu, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Foi o eleito e sumiu. Foi o eleito e sumiu. Então, infelizmente... Tem alguns que somem mesmo, né? Infelizmente, a gente tem que mostrar o que tá... né? A gente tem que trabalhar e ainda mostrar o que... Então, eu tô aprendendo com o meu filho, meu filho é muito bom aí nas redes sociais, e com vocês mesmo, que são amigos nossos, mas eu não tenho essa vaidade de aparecer. O que eu costumo fazer é fazer a coisa correta, fazer o bem, que aí é natural o reconhecimento, a gente vê aqui o carinho de todos que acompanham o programa. 18h54, Radar de Notícias. Prazer uma pauta aqui, o Rafa deve ter no ponto aí, o jovem Arthur Vidal, ele usou a tribuna da Câmara Municipal, e antes do Rafa soltar o vídeo, só pra fazer aqui o registro, ele foi lá cobrar um projeto de lei, que é o aviso sonoro nos ônibus, semelhante ao que tem no metrô e trem. Mas, melhor do que eu explicar, a gente coloca o vídeo do Arthur Vidal, ele explicar a reivindicação, e aí depois a gente repercute aqui qual foi a solução apresentada pelo Ticiano, e por, acho que, 28 vereadores que assinaram o projeto juntos. Meu nome é Arthur Vidal Minhazato, eu sou cego total e tenho 21 anos. E hoje eu vim trazer um assunto que eu acho muito importante a gente começar a trazer mais visibilidade, que é sobre o anúncio sonoro dos ônibus na nossa cidade. Seria como determinante ao que funciona no metrô de São Paulo. Como funciona no metrô de São Paulo? Quando o metrô chega perto de uma estação, um dispositivo sonoro é ativado e uma voz fala, próxima estação, e o nome da estação. E eu considero muito importante que a gente expanda isso também para outros meios de transporte público, como o ônibus, porque, na situação atual, a gente acaba dependendo muito do motorista ou dos outros passageiros para nos ajudarem a decidir no ponto que queremos. Eu confesso que até chegou a emocionar um pouco quando eu vi esse garoto lá. É emocionante. E eu gostei também da mobilização que os vereadores tiveram em torno dessa demanda dele. Qual foi a iniciativa? Inclusive, acho que está aqui na minha mão aqui. Como a gente disse, para se inscrever na Tribuna Livre da Câmara, 48 horas antes. E o Arthur, esse jovem, esteve na Câmara 48 horas para se inscrever. E ali eu conheci ele nos bastidores, eu sou bem atuante ali, a gente anda tudo. Aproveitei até para sentir ali como que está a questão para receber as pessoas especiais na Câmara. E naquela ocasião, curioso, eu fui perguntar o que seria, o que o Arthur estava fazendo ali. E ele foi embora sozinho naquele dia. E aí eu vi o que ele foi pedir. Um direito dele, estar no ônibus e saber o momento de descer, escutar o ônibus que está vindo. E eu fui pesquisar sobre o assunto. Elaborei, fiz uma surpresa para o jovem Arthur. Elaborei um projeto. Eu sou bem atuante na questão. Tem a ONG Atitude do Bem, que a gente sempre está ali nos encontros. A gente pega os deficientes visuais na Praça Quarto Centenário, leva para andar de bicicleta. Uma vez por ano a gente leva eles para a praia, na cidade. E eu conversando com eles ali, eu falei, vou desenvolver aqui um projeto de lei. E aí chamei os vereadores para assinar. Eu vi, você tocou a cópia aqui, você me deu 28 assinaturas. Isso, e aí de forma unânime, os vereadores ali sensibilizados, estão até ajudando, porque a gente sabe que é burocrática essa questão de atendimento. E qual que é o custo disso para o município? Quando a empresa de ônibus compra o ônibus ali, já compra com o equipamento do letreiro, inclui o sinal sonoro. Acho que é bem básico, anunciando. Um exemplo, linha, chegou em determinado ponto, linha 341. Estou dando um exemplo, tá pessoal? Cabo Sul, presidente Dutra. Aí o deficiente visual, que segundo o próprio jovem Arthur, na base nacional de pessoas com deficiência, são 44 mil pessoas, ou com a visão reduzida, ou com cegueira total. É muita gente, é um contingente enorme de pessoas. Realmente é um projeto que a gente espera que seja aprovado na Câmara Municipal. 18,58, já vou começar aqui a agradecer a presença do Ticiano americano. Não foi possível a gente ler todas as perguntas. Não foi possível falar também de política no sentido eleitoral. Ano que vem tem eleição para prefeito. Pedir uma avaliação do Ticiano, como é que está esse cenário político, qual que é o caminho que ele vai estar. Mas, Ticiano, vai estar no caminho do prefeito Guti e a candidatura que for ratificada com o apoio do prefeito, correto? É, o meu pré-candidato a prefeito, a sucessão do prefeito Guti é o americano. Então a gente tem reunido a equipe, os amigos, os vizinhos e conversado bem sobre isso. A cidade tem que continuar no caminho certo. E quem mais participou, quem mais atuou à frente dos grandes projetos, como o próprio prefeito disse, foi o americano. Então o americano sabe ali como que foi para limpar o nome da cidade, como foi para acabar com o rodízio de água, como que essa questão do Bacri Vuc, ele foi para Brasília diversas vezes. Olha o pessoal perguntando ali, presidente Sianos, você vai ser o próximo prefeito de Guarulhos? Ele já falou que não é candidato a prefeito, vai apoiar o americano. O nome do Ticiano foi ventilado realmente, até aparece uma pesquisa e outra, mas, enfim, ponto final nessa edição do Radar de Notícias. A gente volta uma próxima aqui para falar mais dessa questão política. Venho mais vezes. Obrigado. Um abraço a todos, até a próxima.